Gostaríamos de chamar aqui uma diva da composição e da cantoria da música sertaneja Com vocês, Roberta Miranda Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei Mas disse adeus, fica aí no chão todos os sonhos meus E disse adeus às ilusões também e aos sonhos meus Eu disse adeus e vi o mundo inteiro desaparecer em mim Queria ser feliz e acabei assim Me condenando a ter recordações Recordações Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo o que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus naquela hora Pra não chorar depois Eu disse adeus Nem mesmo eu acreditei Mas disse adeus Pisei as ilusões e até os sonhos meus E veio o pranto e mesmo assim eu disse adeus 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 Recordações, recordações Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo o que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus naquela hora Pra não chorar depois Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus